Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo bastante sucesso nessa jornada rumo a um dos tribunais regionais eleitorais desse nosso Brasil. Eu sou professora Maria Oliveira, sou chefe de cartório eleitoral aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e trouxe para vocês uma questão de técnico judiciário aplicada na prova do TRE de 2017, mas uma questão que vocês vão verificar que é um pouco complexa, portanto técnicos tomem cuidado, estudem bastante e vamos acompanhar a leitura desta questão. Proposta a ação de investigação judicial contra candidato a deputado federal que se sagrou vencedor nas urnas para apurar a prática de abuso do poder econômico foi proferido o acórdão em 22 do 11 e publicado em 24 do 11, reconhecendo a procedência do pedido com declaração de inelegibilidade do candidato e a cassação do respectivo registro. Considerando a jurisprudência do TSE nesse caso, leiam as alternativas e vamos voltar em seguida com a resolução. Quero que vocês acompanhem, vamos lá na telinha para vocês. Pessoal, a alternativa A está equivocada porque dizia que decorrido o prazo recursal sem impugnação, será possível o ajuizamento da ação recisória perante o Tribunal Superior Eleitoral no prazo de dois anos do trânsito em julgado. Lembrando que lá no artigo 22 do Código Eleitoral, que vai trazer a competência do Tribunal Superior, inciso 1, diz que cabe ao Tribunal Superior processar e julgar originariamente a ação recisória nos casos de inelegibilidade desde que seja intentada no prazo de 120 dias da decisão recorrível. Não é de dois anos. Eles vão tentar confundir vocês lá com o processo civil. Aqui nós estamos no processo eleitoral. Tudo muito célebre, tudo muito rápido. E já digo de cara para vocês que a linha J, na parte final, que diz que possibilita-se o exercício do mandato eletivo até seu trânsito em julgado, essa parte é considerada inconstitucional. Portanto, o que está aplicável hoje é a primeira parte que diz que a ação recisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão é recorrível. No entanto, se só aprova abordar a literalidade da lei, vocês precisam conhecer o conteúdo inteiro da linha J. Alternativa A, errada por conta do prazo de dois anos. Alternativa B, vai dizer que contra o acórdão do TRE, poderá ser interposto recurso ordinário ao TSE para impugnar a violação à legislação eleitoral e recurso extraordinário ao STF para impugnar a violação à Constituição Federal. Gente, é muito importante conhecer o sistema recursal. Essa questão é bem complexa até mesmo para técnico, lógico que para técnico, mas também para analista. Não se iludam. Não é porque você é técnico, está concorrendo ao cargo de técnico que as questões vão ser mais fáceis. Pode até ser mais difícil. E essa questão é ótima para exemplificar isso. Além disso, ela é totalmente aplicável a qualquer prova de analista. Verifiquem comigo que lá no artigo 29 vai dizer que compete aos tribunais regionais processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento de registro de candidatos a membros do Congresso Nacional, que é aqui o caso que estamos analisando, certo? E no artigo 276 vai dizer que as decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso ao Tribunal Superior. Vai dizer sobre o recurso especial. O recurso especial eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral, é cabível quando forem proferidas, contra expressa disposição de lei. Mas nós vamos verificar que a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 121, vai trazer outra hipótese, que quando for aplicável também, afronta a Constituição Federal. Portanto, não vai caber o recurso extraordinário da decisão do TSE, com base em constitucionalidade. O que vai caber é o recurso especial. Mas vamos verificar um pouquinho mais para frente. Além disso, o recurso especial é cabível, o recurso especial é eleitoral, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Lembrem-se, entre dois ou mais tribunais, e não entre turma do mesmo tribunal. É muito importante. A divergência deve ser na interpretação de lei, essa lei deve ser federal, e deve ser entre dois ou mais tribunais regionais eleitorais. Espero que vocês tenham entendido isso. E quanto ao recurso ordinário, o Código Eleitoral vai dizer que é cabível quando versarem sobre expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais, quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. No entanto, a Constituição Federal ampliou esse rol. E é muito importante você saber que a Constituição, em seu artigo 121, parágrafo 4º, vai dizer que das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente cabe recurso quando forem proferidas contra expressa, disposição expressa da Constituição Federal ou de lei. Por isso, e essa hipótese é um recurso especial eleitoral, não é recurso extraordinário. Além disso, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Até aqui, ok, são as hipóteses de recurso especial eleitoral. E do 3, 4 e 5 vai trazer recursos ordinários, tá? Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais. Mas, aqui, nessa questão, tratamos sim do recurso que trata, aliás, de uma decisão que trata sobre inelegibilidade. Portanto, vai ser cabível o recurso ordinário. Além disso, lembrem-se, nas eleições federais estaduais, o TRE é a instância originária. Portanto, é um recurso ordinário porque vai subir para o TSE. Aqui, o recurso ordinário da decisão proferida pelo TRE vai ser interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral. O que mais sobre recurso ordinário na Constituição Federal? Também vai ser, poderá ser interposto o recurso quando anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais e denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Vejam que, lá no Código Eleitoral, ele fala apenas em habeas corpus e mandado de segurança. E a Constituição Federal trouxe habeas data e mandado de injunção. Portanto, atentem-se ao que está disposto no artigo 121 da Constituição Federal. Mas, um entendimento jurisprudencial firmado em súmula pelo TSE, a súmula número 36, vai fundamentar nossa questão, pois vai dizer que cabe recurso ordinário de acordo de Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre inelegibilidade, expedição ou anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais, certo? Portanto, contra o acordo no TRE poderá ser interposto o recurso ordinário ao TSE, ok? Para impugnar a violação à legislação eleitoral, tudo bem. Agora, o recurso extraordinário ao STF para impugnar a violação à Constituição Federal não é cabível aqui no sistema recursal eleitoral, pelo menos não nesse momento. O Código Eleitoral também vai dizer que são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição. No caso, perdão, Código Eleitoral não. No caso, a Constituição Federal vai dizer isso. Contrariou a Constituição, aquela decisão que subiu como recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral, recurso ordinário não, recurso especial, né? Recurso especial eleitoral. Ela afrontou a Constituição, subiu como recurso especial para o TSE. A decisão do TSE também afrontou a Constituição Federal, agora sim cabe o recurso ordinário, perdão, o recurso extraordinário para o STF. É muito importante fixar esta competência e esse sistema recursal. Portanto, o artigo 22 compete ao Tribunal Superior, inciso 2, julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais eleitorais nos termos do 276. Lembrando que essa parte que fala sobre, inclusive, as que versarem sobre matéria administrativa não se aplica, mas vocês precisam verificar como está disposto em lei, né? Porque vai que é abordado conforme dispõe o Código Eleitoral. No entanto, se a decisão do TSE afrontou também a Constituição Federal, o artigo 121, parágrafo 3º da Constituição, diz que pode sim, é uma exceção da irrecorribilidade das decisões do TSE, tá? Então, nesse caso, pode ser proposta a ação, aliás, pode ser proposto o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal da decisão do Superior Tribunal Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral, pode ser cabível o recurso extraordinário, mas só se afrontar, a decisão afrontar expressamente a Constituição, se afrontar, de alguma forma, a Constituição Federal. Espero que isso tenha ficado claro. Vamos agora para a alternativa C, que diz que, interposto o recurso ordinário, este será recebido apenas no efeito devolutivo. Não. No caso do recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz ou por tribunal regional eleitoral, que resulte caçação de registro, que é o caso aqui, ou afastamento do titular ou perda do mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo e é uma das exceções, tá? Em regra, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo, mas nesse caso aqui, sim. E como é o caso que está lá na nossa questão, a questão está... a alternativa C está incorreta, porque diz que apenas no efeito devolutivo e não vai ser no efeito suspensivo também. A alternativa D, que é nosso gabarito, diz que contra o acordo do TRE o candidato poderá interpor recurso, dia 23, e é verdade, porque a ação de investigação judicial eleitoral está prevista lá, o rito está previsto no artigo 64, aliás, no artigo 22 da lei 64-90, lei das ineligibilidades. E lá no rito não vem expresso o prazo para se interpor recurso. Nesse caso, a gente aplica a regra geral do artigo 258 do Código Eleitoral, que vai dizer que esse recurso deve ser interposto três dias da publicação do ato, resolução e despacho. Ocorre que esse ato, resolução, no caso aqui, que nós estamos abordando, a publicação foi no dia 24. Mas vamos supor que o advogado estava lá, verificando no dia 22, assistindo à sessão, e verificou que foi proferido aquele acórdão, que não era interessante. Ele foi lá e interpôs o recurso no dia 23. O que diz a súmula do TSE nº 65? Diz que considera-se tempestivo o recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida. Portanto, não vai ser declarado em tempestivo. Então, ele pode sim, contra o acordo do TRE, o candidato vai poder interpor o recurso no dia 23, sem problemas. E a alternativa E dizia que o recurso cabível para impugnar o acórdão será o recurso especial eleitoral, não é verdade, que poderá veicular matéria legal e constitucional, não se admitindo à oposição de embargos de declaração. Primeiro, a súmula TSE nº 36 diz que cabe recurso ordinário de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que decida sobre ineligibilidade. E aqui é o caso de uma decisão que decidiu sobre ineligibilidade, expedição, anulação de diploma ou perda de mandato eletivo nas eleições federais ou estaduais, em conformidade com a Constituição Federal. E o Código Eleitoral vai dizer que são admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Esse é o teor do artigo 275. Lembrando que o Código de Processo Civil vai dizer que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre qual devia-se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento e corrigir erro material. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D. Contra o acordo do TRE, o candidato poderá interpor recurso dia 23 do 11. Espero que vocês tenham aprendido bastante para resolver várias questões na prova que virá. Um super abraço e tudo de bom! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder, e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!